Fama! 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 Αν καμιά φορά βρεθούμε δε θα πούμε ουδια Mês do pólitro está caindo M'éna dáqueira em olhos K'an fonarço o nomear Fá, cita, xis, tá, lheftá Eva, cániz gian, fantássou Pós, de me, de me tímá, se pia E se perguntar como se esqueceram 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 E se esqueceram E se perguntar como se esqueceram E se perguntar como se esqueceram E se esqueceram E se esqueceram